Hello everyone, eu sou a Poliana Landin e hoje a gente vai fazer o vídeo maquiagem surpresa pra vocês Estou aqui na presença de Primas Landin Marcela Landin e Diana Landin que são as minhas primas Landins, todos são os Landins vários Landins aqui, é lá na minha casa hoje Elas tem um canal muito legal vou deixar a bolinha no final do vídeo pra vocês clicarem lá no canal delas e como esse vídeo é só pra duas pessoas a Diora não vai participar mas ela vai ficar aqui assistindo tudo e ela vai participar de um vídeo lá no canal da Fab que é minha irmã que vai ser de chantilly pai e face, uns negócios assim, gente então vamos lá assistir também esse vídeo do canal da Fab vamos começar então? Vamos! vai ser assim, tem uma tag chamada tag na maquiagem surpresa só que essa tag tem poucas coisas, tem tipo só 6 coisinhas e a gente pegou, a gente queria mais então a gente fez umas 8 aqui e aqui tem os materiais, né? tipo sombra, batom, essas coisas e aqui tem a parte do rosto boca, o nariz, o olho, essas coisas Fab, entrando Oi gente, tudo bem? vamos começar então? Vamos! quer começar você? você sorteia tô com medo você sorteia pra me maquiar e eu sorteio pra te maquiar pode ser? vai lá o que é um? vai na hora bochecha hum, aonde? o que a gente vai passar na bochecha, hein? lápis de olho preto ainda meu Deus eu estou com medo, gente mas o que vai acontecer é a gente ficar horrível mas que isso não vai você vai fazer igual o Pikachu, menina? tá bom já, filha? tá bom você fez um sol outra rirgrim porco não é pra zoar demais, não tá bom, chega chega! pronto um pintado e um não pintado arrasamos? nossa senhora, tô linda maravilhosa tá linda, linda vamos lá vou zoar você também, viu? contorno de boca com batom roxo ah, não me dei teu marido sim nossa, gente, que raiva tipo sei lá já que é pra zoar vamos zoar, né, gente? nossa, Marcela ficou linda é só o contorno então não vou pintar a boca, ó tem que ser só o contorno vai querer me zoar eu pego pesado pra ver tá parecendo um bigão um sol é lindo fazer maquiagem de sol, né, Marcela? que que não usa maquiagem de sol? linda sobrancelha meu Deus Marcela do céu faz só na sobrancelha, viu? não na cara toda pronto e aí? tendência do ano novo sobrancelha verde, ó pronto aí, ó a gente já termina o ano pronto, dá pro carnaval a gente já boca nossa, eu pego boca pelo amor de Deus boca, boca, boca lápis de sobrancelha vai ficar preto, hein? não é lápis de sobrancelha é isso aqui, ó uma paletinha de sobrancelha na boca? boca ah, não fica tão estranho, Marcela? imagina fica bonitinha até ó, sério boca de novo bronzer meu Deus meu Deus bronzer é isso aqui, ó pra fazer o contorno parece um batom noots parece um batom noots maçã do rosto aqui, ó rível aqui gente 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 olha ai, ficou linda Marcelo ó, só parece aquele negocinho de envergonhado só que fica uns só que daí é preto em vez foi 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 vai blush ah, vai ficar uma sombra, né gente? acompanhamos nossa, Marcelo eu não sei pode fazer zoar do mesmo pode fazer bem grande pronto ficou estiloso nossa, você é bondosa até achei que você ia zoar mais eu ia fazer assim Marcelo é boazinha mentira oi 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 batom vermelho no olho gente do céu meu Deus vou passar bem pouquinho tá tem gente que usa batom como sombra quando o batom é cremoso sabia? não sabia? gostou? ui adorei nossa amiga linda a gente acabou os papéis nem falar qual maquiagem ficou mais bonito a minha toda colorida com o sol com um verde sofrer um gatinho com boca de palhaço e até o delineado do gatinho sangrando eu gostei e foi esse vídeo para gostar se vocês querem mais vídeos assim de desafios ou era essas coisas deixa aqui nos comentários e vai lá no canal dela é só clicar na bolinha aqui em cima um beijo